Então, pessoal, vamos continuar aqui da onde nós paramos. Paramos aqui, ó, na carreira aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Na décima carreira. Agora, vamos para a carreira de número onze. Eu vou estar fazendo aqui, ó, nove correntinhas. Nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove correntinhas. Vou na próxima argolinha, prendo com ponto baixo. Agora, aqui eu trabalho cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. Vou na próxima argolinha, prendo com ponto baixo. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, quatro, cinco. Cinco correntinhas. Vou na próxima argolinha, prendo com ponto baixo. Cinco correntinhas. Cinco correntinhas novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou na próxima argolinha, prendo com ponto baixo. Agora, aqui eu trabalho oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito correntinhas. Vou na próxima argolinha, prendo com ponto baixo. Agora, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou na próxima argolinha, prendo com ponto baixo. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou na próxima argolinha, prendo com ponto baixo. Agora, o que eu vou explicar pra vocês, deixa eu só terminar aqui, cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, vou na próxima argolinha, prendo com ponto baixo, oito correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito. Oito correntinhas, vou na próxima argolinha, prendo com ponto baixo. Agora aqui, essa carreira aqui de número onze, nós vamos trabalhar aqui, ó, três argolinhas, três argolinhas com cinco pontos, com cinco correntinhas. Depois, nós vamos fazer uma argolinha com oito correntinhas. Aqui, iniciamos aqui com nove, porque quando começamos, começamos com uma correntinha a mais, mas agora aqui, as demais são oito correntinhas. Aqui, eu repeti oito correntinhas, oito correntinhas. Fiz aqui, ó, três argolinhas com cinco correntinhas, uma, duas, três. Aqui, eu fiz uma argolinha com oito correntinhas. Novamente, eu repeti. Três argolinhas com cinco correntinhas. Agora aqui, eu fiz uma argolinha com oito correntinhas. Agora aqui, eu volto fazendo as argolinhas, três argolinhas com cinco correntinhas. Depois, eu vou repetir de novo a argolinha com oito correntinhas. Vou fazer aqui, só mais uma vez, pra vocês verem melhor. Aqui, fiz a argolinha com oito correntinhas. Eu vou fazer a argolinha agora. Três, quatro, cinco. Vou fazer a argolinha com cinco correntinhas. Vou fazer três argolinhas com cinco correntinhas. Três, quatro, cinco, duas. Fiz duas argolinhas aqui. Agora aqui, eu trabalho. Uma, duas, três, quatro, cinco. Prendo aqui na próxima argolinha com ponto baixo. Fiquei com três argolinhas com cinco correntinhas. Agora, eu faço a argolinha com oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco, seis, sete, oito. Vou na próxima argolinha, prendo com ponto baixo. Aí, eu volto novamente fazendo as três argolinhas com cinco correntinhas. Essa aqui vai ser a sequência. Vamos dar a volta inteira aqui e sempre repetindo. As três argolinhas com cinco correntinhas. Uma argolinha com oito correntinhas. Pessoal, já dei minha volta inteira aqui. Fiz minhas cinco correntinhas. Agora aqui, eu vou prender com ponto baixíssimo na primeira correntinha aqui, ó. Vou prender com ponto baixíssimo. Na primeira correntinha, eu prendo com ponto baixíssimo. Ficando assim, ó. Ficando assim. Agora aqui, eu vou caminhar mais um ponto baixíssimo. Caminho aqui, ó. Mais um ponto baixíssimo. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Três correntinhas. E faço aqui quatro pontos altos dentro dessa argolinha aqui, ó. Um, dois. Dois. Três. Quatro. Quatro pontos altos. Quatro pontos altos. Cinco com as três correntinhas que nós fizemos aqui. Cinco pontos altos. Agora aqui, eu trabalho três correntinhas. Uma. Duas. Três. Venho no mesmo espacinho aqui, ó. E trabalho cinco pontos altos. Altos. Trabalho aqui. Cinco. Dois. Três. Quatro. Aqui. Quatro. Cinco. Trabalho cinco pontos altos. Ficando assim. Cinco pontos altos. Contando com as três correntinhas aqui. Três correntinhas de separação. Cinco pontos altos no mesmo intervalinho. Agora aqui, eu trabalho duas correntinhas. Prendo aqui na próxima argolinha com um ponto baixo. Fiz duas correntinhas aqui. Um ponto baixo. Agora aqui, eu trabalho cinco correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Cinco correntinhas. Na próxima argolinha, prendo com um ponto baixo. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na próxima argolinha, prendo com um ponto baixo. Ficamos aqui com duas argolinhas. Tínhamos três, agora temos duas. E aqui ficou esse motivinho aqui, ó. Agora, eu vou repetir novamente esse motivinho aqui, ó. Eu faço duas correntinhas. Laço. Venho aqui dentro dessa argolinha que temos oito correntinhas. E trabalho cinco pontos altos. Um, dois, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos altos. Três correntinhas de separação. Três. Volto no mesmo espaço e trabalho cinco pontos altos. Dois. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Cinco pontos altos. Ficando assim, ó. Ficando assim, que ficamos com duas argolinhas aqui, ó. Duas argolinhas aqui, ó. Tínhamos três, agora temos duas. E fizemos o nosso motivo. Agora, eu vou repetir as argolinhas novamente. As duas argolinhas. Aqui, eu faço duas correntinhas. Prendo nessa argolinha com um ponto baixo. Cinco correntinhas. Três. Quatro. Cinco. Cinco correntinhas. Vou na próxima argolinha. Prendo com um ponto baixo. Agora, aqui, eu vou trabalhar cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. Vou na próxima argolinha. Prendo com um ponto baixo. Ficamos com duas argolinhas. Agora, duas correntinhas. Laço aqui, volto. Nessa argolinha aqui, temos oito correntinhas. E trabalho o meu motivo com cinco pontos altos. Com cinco pontos altos. Três correntinhas de separação. Cinco pontos altos no mesmo espaço. Estamos repetindo aqui, novamente. Essa aqui vai ser a sequência aqui. Vai ser a sequência dessa nossa carreira. Vou dar a minha volta inteira, trabalhando dessa forma aqui. Vou dar a minha volta aqui. Se você tiver alguma dúvida, pode estar voltando. Porque aqui, a nossa sequência aqui, ela não vai mudar. Nós vamos trabalhar aqui os cinco pontos altos. Três correntinhas de separação. Cinco pontos altos. Trabalhamos duas correntinhas. Um ponto baixo. Cinco correntinhas. Prendemos aqui com um ponto baixo. Cinco correntinhas. Prendemos, novamente, na próxima argolinha com um ponto baixo. Duas correntinhas. Trabalhamos os cinco pontos altos. Com três correntinhas de separação, novamente. E os cinco pontos altos, no mesmo espaço. Repetimos aqui, ó. E agora, vamos repetir, novamente, aqui, os cinco pontos altos. Com três correntinhas de separação. No mesmo espaço, eu trabalho, novamente, os cinco pontos altos. Essa aqui vai ser a nossa sequência. Então, vou dar minha volta inteira, trabalhando dessa forma aqui. Vou dar minha volta inteira aqui, ó. Deixa eu só tá mostrando pra vocês. Aqui, como ficou. Já dei a volta inteira. Aqui. Agora aqui, ó. Fiz minhas duas... Fiz minhas duas argolinhas. Prendi aqui com um ponto baixo. Trabalhei duas correntinhas. E agora aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Na terceira correntinha, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Finalizei. Ficando assim, ó. Agora aqui, eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Três correntinhas. Agora aqui, eu trabalho um ponto alto aqui, ó. Junto aqui dessas três correntinhas. Eu trabalho aqui um ponto alto. Ficando assim, ó. Trabalhei um ponto alto junto com as três correntinhas aqui. Agora aqui, eu trabalho no próximo. Eu trabalho aqui um ponto alto. Um ponto alto. No próximo, eu trabalho dois pontos altos juntos. Que são os aumentos. No próximo, eu trabalho dois pontos altos juntos. No próximo, eu trabalho um ponto alto. No próximo, eu trabalho dois pontos altos juntos. No total, nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ficamos com oito. Oito pontos altos. Agora aqui, eu trabalho duas correntinhas. Prendo com um ponto baixo aqui, ó. Nesse espacinho que tem as três correntinhas. Prendo com um ponto baixo. Prendo com um ponto baixo. Duas correntinhas. Duas correntinhas. E novamente, aqui eu trabalho. O primeiro, eu trabalho aqui o aumento. Que são dois pontos altos juntos. Sempre intercalando. Um aumento. Um ponto alto. Aumento são dois pontos altos juntos. No próximo, eu trabalho um aumento. Aumento são dois pontos altos juntos. No próximo, eu trabalho um ponto alto. Um ponto alto. No próximo, eu trabalho dois pontos altos juntos. Ficamos novamente com oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos altos. Ficou assim o nosso motivo. Cheguei aqui, ó. Eu trabalho duas correntinhas. Uma, duas. Prendo com um ponto baixo aqui, ó. Nessa argolinha. Prendo com um ponto baixo. Cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Vou na próxima argolinha. Prendo com um ponto baixo. Ficamos agora com apenas uma argolinha. Duas correntinhas. Volto novamente aqui, ó. Trabalhando meus pontos altos. Volto aqui novamente. Trabalhando aqui, ó. Meus pontos altos. Aqui eu começo com um aumento. Aumento são dois pontos altos juntos. Um aumento. Um ponto alto. Sempre intercalando. Agora, que eu trabalho o aumento. Aumento são dois pontos altos juntos. Agora, que eu trabalho um ponto alto. No próximo, eu trabalho um aumento. Vou trabalhar aqui um aumento. Ficando assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ficamos com oito. Oito pontos altos. Trabalho aqui, ó. Duas correntinhas. Prendo com um ponto baixo. Duas correntinhas. Prendo com um ponto baixo. Nesse espacinho aqui, ó. Que fizemos as três correntinhas. Duas correntinhas novamente. Venho e trabalho meus oito pontos altos intercalando. Um aumento. Um ponto alto. Aumento são dois pontos altos juntos. Agora, eu trabalho um ponto alto. No próximo, trabalho um aumento. No total, nós vamos ficar com oito pontos altos. Agora, eu trabalho meu aumento aqui. Trabalho meu aumento. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fizemos aqui. Essa aqui vai ser a sequência dessa nossa carreira. Essa aqui vai ser a sequência. Quando eu chego aqui novamente, eu trabalho duas correntinhas. Prendo com um ponto baixo aqui, ó. Nessa próxima argolinha, trabalho cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Vou na próxima argolinha, prendo com um ponto baixo. Duas correntinhas. Laço aqui e venho trabalhando os oito pontos altos. E agora, aqui, eu volto trabalhando meus oito pontos altos. Faço os aumentos, sempre intercalando. Um aumento, um ponto alto. Um aumento, um ponto alto. A sequência vai ser essa daqui, não muda. Se você tiver alguma dúvida, pode estar voltando aqui. Porque a sequência dessa carreira não muda. Nós estamos na carreira de número. Deixa eu contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, treze, quatorze. Na carreira de número. De número treze. Na carreira de número treze. Estamos aqui na carreira de número treze. Pra vocês não se perderem aí, tá bom? Estamos aqui na carreira de número treze. Vou dar minha volta inteira, trabalhando dessa forma aqui, ó. Esses motivinhos aqui, ó. A sequência não muda. Vou dar minha volta inteira aqui e já volto. Então, pessoal. Já dei minha volta inteira aqui. Aqui, eu fiquei com oito motivos desses daqui, ó. Oito. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, cinco, seis, sete, oito. Oito motivos desses daqui. Agora que eu fiz duas correntinhas. Agora que eu trabalhei duas correntinhas. Vou finalizar com ponto baixíssimo. Na terceira correntinha. Finalizo com ponto baixíssimo. Agora aqui, eu trabalho quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas. Agora, vamos fazer pontos altos duplos. Vamos fazer aqui, ó. Pontos altos duplos. Vamos fazer aqui sete pontos altos duplos. Um. Os duplos têm duas laçadinhas aqui na agulha. Tira uma vez. Duas vezes. Três vezes. Fiz aqui dois. Dois. Uma vez. Duas vezes. Três vezes. Três pontos altos duplos. Agora aqui, eu vou fazer sete pontos altos duplos. Sete pontos altos. Vou trabalhar aqui, ó. Mais um ponto alto duplo. Fiz aqui já um, dois, três, quatro, cinco, cinco. Cinco, seis. Trabalho mais um ponto alto duplo. Mais um ponto alto duplo. Ficamos aqui, ó, com oito pontos altos duplos. Contando com as quatro correntinhas que nós fizemos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos altos duplos. Agora, que eu trabalho aqui, ó. Trabalho aqui nove correntinhas. Uma, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Trabalhei aqui minhas nove correntinhas. Vou prender aqui, ó. Nesse ponto baixo aqui, ó. Vou prender com ponto baixo. Novamente, eu trabalho nove correntinhas. Duas, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove correntinhas. Agora, volto trabalhando meus oito pontos altos duplos. Trabalho novamente meus oito pontos altos duplos. Oito pontos altos duplos. Agora, que eu tô trabalhando meus pontos altos duplos. São oito. Oito pontos altos duplos. Agora, que eu trabalho, fiz meus oito pontos altos duplos. Agora, que eu trabalho três correntinhas. Prendo com ponto baixo nessa argolinha aqui, ó. Eu prendo com ponto baixo. Três correntinhas. E volto novamente fazendo meus pontos altos duplos. Meus oito pontos altos duplos. Volto novamente fazendo meus oito pontos altos duplos. Essa aqui vai ser a sequência da nossa carreira. Tá ficando assim, ó. Aí, eu trabalho aqui meus oito pontos altos duplos. Trabalho nove correntinhas. Prendo com ponto baixo. Eu deixo nesse ponto baixo da base. Faço novamente nove correntinhas. E volto novamente trabalhando meus oito pontos altos duplos. Trabalhei aqui meus oito pontos altos duplos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, aqui eu trabalho nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove correntinhas. Prendo com ponto baixo. Nesse ponto baixo da base. Trabalho novamente nove correntinhas. Duas, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Novamente, eu trabalho meus oito pontos altos duplos. Meus oito pontos altos duplos. Essa aqui vai ser a sequência da nossa carreira. Essa aqui vai ser a sequência. Vou trabalhar aqui meus nove pontos altos... Nove não, perdão. Oito pontos altos duplos. Trabalhei aqui meus oito pontos altos duplos. Eu trabalho aqui, ó, três correntinhas. Vou na minha argolinha. Prendo com ponto baixo. Três correntinhas. Volto novamente com meus pontos altos duplos. Essa aqui vai ser a nossa sequência. Vou dar minha volta inteira trabalhando dessa forma aqui. Eu trabalhei minhas três correntinhas. Vou finalizar aqui, ó, na quarta correntinha. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu finalizo com ponto baixíssimo. Vou finalizar com ponto baixíssimo. Agora que eu vou fazer quatro correntinhas. Duas, três, quatro. Quatro correntinhas. Vou trabalhar um ponto alto duplo. Uma vez, duas vezes, três vezes. Fiz um ponto alto duplo. Agora, no próximo, eu trabalho outro ponto alto duplo. No próximo, eu vou trabalhar aqui um ponto alto duplo. Só que eu vou fazer, vou fechar dois pontos altos duplos juntos. Vou fazer aqui, ó, uma vez, duas vezes. Não fecho. Não fecho aqui, ó. Agora, vou fazer outro ponto alto duplo. Outro ponto alto duplo. Agora, aqui eu venho. Uma vez, duas vezes. Agora, eu fecho os dois. Fechei os dois pontos altos duplos. Novamente, vou fechar dois pontos altos duplos juntos. Uma vez, duas vezes. Não finalizo. Novamente, vou trabalhar outro ponto alto duplo. Agora, aqui eu vou trabalhar outro ponto alto duplo. Agora, eu vou fechar aqui, ó, os dois pontos altos duplos juntos. Uma vez, duas vezes. Agora, eu vou fechar esses dois aqui, ó, juntos. Fiquei aqui, ó, com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Com sete pontos altos duplos. Sete pontos altos duplos. Agora, eu trabalho aqui oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito correntinhas. Venho nessa alcinha aqui, ó, e prendo com um ponto baixo. Novamente, oito correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou na próxima alcinha aqui, prendo com um ponto baixo. Oito correntinhas. Ficando assim, ó. Oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito correntinhas. Agora, eu vou trabalhar meus pontos altos duplos. Aqui, ó, eu vou trabalhar novamente... Aqui, os dois pontos altos duplos. Fechando juntos. Uma vez. Duas vezes. Não fecho. Novamente. Vou trabalhar outro ponto alto duplo. Uma vez. Duas vezes. Agora, fecho os dois aqui, ó. Juntos. Ficando assim, ó. Fechei os dois aqui juntos. Novamente. Vou fechar dois pontos altos duplos. Juntos. Uma vez. Duas vezes. Não finalizo. Novamente. Vou trabalhar aqui outro ponto alto duplo. Vou uma vez. Duas vezes. Fecho os dois. Aqui, juntos. Fechei dois pontos altos duplos juntos. Agora aqui, eu faço um ponto alto duplo. Não fecho junto. Faço aqui um ponto alto duplo. Agora, o próximo. Eu vou fechar dois pontos altos duplos juntos. Um ponto alto duplo. Uma vez. Duas vezes. Não finalizo. Novamente. Vou pro próximo aqui, ó. Espacinho. Uma vez. Duas vezes. Agora, fecho os dois juntos. Fiquei com... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos altos duplos. Agora, aqui, eu trabalho três correntinhas. Uma, duas, três. Aí, novamente, aqui, ó. Eu venho e trabalho os pontos altos duplos. Agora, aqui, o primeiro. Eu vou fazer dois pontos altos duplos. Fechando juntos. Vou fazer aqui dois pontos altos duplos. Fechando juntos. Vou fechar aqui os dois juntos. Ficando assim, ó. Agora, trabalho um ponto alto duplo. Um ponto alto duplo. Agora, eu faço dois pontos altos duplos. Fechando juntos. Dois. Não finalizo aqui. E agora, faço o outro. Agora, eu fecho ele junto. Ficando assim. Novamente, eu vou fazer dois pontos altos. Fecha... Dois pontos altos duplos. Fechando aqui os dois juntos. Novamente. Eu não finalizo. Não fecho aqui, ó. Venho no próximo. E trabalho outro. Ponto alto duplo. Agora, fecho os dois juntos. Ficando assim. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos altos. Agora, aqui, novamente, eu trabalho as oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito correntinhas. Prendo na alcinha com ponto baixo. Oito correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito correntinhas. Prendo na próxima alcinha com ponto baixo. Oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, novamente, trabalho aqui os sete pontos altos duplos com dois, os dois aqui fechando juntos aqui, ó. Novamente. Vou trabalhar aqui, ó. Aqui. O primeiro aqui, ó. Vou fechar dois pontos altos aqui, ó. Juntos. Alto. Pontos altos duplos. Aqui, eu não finalizo. Não fecho aqui. Aí, vou e faço outro ponto alto duplo. Agora, eu fecho os dois juntos. Novamente, eu faço a mesma coisa. Faço dois pontos altos duplos fechando juntos. Fiz aqui, não fecho. Volto novamente para o próximo pontinho aqui da base. E agora, eu fecho os dois juntos. Agora, faço um ponto alto duplo no próximo pontinho da base. Eles não são juntos. Eles fecham juntos. Eles fecham aqui em cima juntos. Mas, aqui embaixo, na parte de baixo, eles não são juntos. Eles só fecham aqui no final juntos. Aqui, eu não finalizo. Agora, eu faço outro ponto alto, fechando juntos aqui, ó. Finalizo. Fecho os dois aqui juntos. Ficando assim, ó. Aqui, eu fiquei com sete pontos altos duplos novamente. Agora, aqui, eu trabalho, ó. Três correntinhas. Três correntinhas. E volto novamente. Trabalhando os pontos altos duplos. Fechando aqui, ó. Fechando juntos. Ficando assim, ó. Olha como tá ficando essa carreira. Essa carreira tá ficando assim. Se você tiver alguma dúvida, pode estar voltando o vídeo. Porque a sequência é essa aqui, ó. Não muda. A sequência, ela não vai mudar. A sequência aqui é essa aqui dessa carreira. Vou dar minha volta inteira, trabalhando dessa forma aqui. E já volto com vocês. Então, pessoal. Dei minha volta inteira aqui, ó. A volta ficou assim, ó. Agora, aqui, eu fiz três correntinhas. Vou finalizar aqui com ponto baixíssimo. Na quarta correntinha. Uma, duas, três. Na quarta, você finaliza com ponto baixíssimo. Baixíssimo. Agora, aqui, o próximo, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo. Mais um ponto baixíssimo. Trabalho aqui uma correntinha. E faço aqui, ó. Um ponto baixo aqui, ó. Uma correntinha. Trabalho um ponto baixo. Um. Trabalho outro ponto baixo. Dois. Dois, três. Quatro. Aqui, em cima desses sete pontos altos, sete pontos altos duplos, são quatro pontos baixos. Nessas correntinhas aqui, com oito, nessa correntinha aqui, com oito correntinhas, eu faço aqui oito pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos baixos. Nesse daqui, ó, eu trabalho um ponto baixo. Nesse ponto baixo da base, eu trabalho outro ponto baixo. Nas correntinhas, nas oito correntinhas, novamente, eu trabalho oito pontos baixos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nesse ponto baixo da base, eu trabalho outro ponto baixo. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, oito pontos baixos. Agora, aqui, cheguei nos sete pontos altos duplos, onde eu vou fazer quatro pontos baixos. Vou fazer aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Por isso que nós fechamos juntos aqui, ó. Aqui em cima. Fiz quatro pontos baixos, ficando assim. Nas três correntinhas aqui, ó, eu trabalho três pontos baixos. Três pontos baixos. Nessas três correntinhas aqui. Agora, volto trabalhando meus quatro pontos baixos, novamente. Em cima dos sete pontos altos duplos. Um, dois, três, quatro. Agora, na argolinha, eu trabalho meus oito pontos baixos. Essa aqui vai ser a nossa carreira de número... Deixa eu só ver aqui o número dela. Número 16. Estamos na carreira de número 16. Ficando assim, ó. Então, essa aqui vai ser a nossa carreira de número 16. Vou dar minha volta inteira, trabalhando só de pontos baixos. E já vou... Então, pessoal, já dei minha volta inteira aqui, ó. Agora, quando eu chego aqui, eu vou finalizar com ponto baixíssimo. Finalizo aqui com ponto baixíssimo. Faço mais um ponto baixíssimo. São três pontos baixíssimos. Um, dois, três. São três pontos baixíssimos. Trabalho três correntinhas, que é a altura do ponto alto. E duas correntinhas de separação. Aqui, duas correntinhas de separação. Agora, aqui, ó. Nessas correntinhas... Nessas alcinhas aqui, que nós fizemos oito pontos altos. Até chegar aqui, ó. Eu vou trabalhar 26 pontos baixos. Vou trabalhar aqui, ó. 26 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Tô fazendo um pouquinho mais rápido aqui, porque só é pontos baixos. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Vinte e cinco, vinte e seis. Vinte e seis pontos baixos. Agora, aqui, eu trabalho duas correntinhas. Duas correntinhas. Pulo dois pontinhos da base. No terceiro aqui, eu trabalho um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo aqui dois pontinhos da base. No terceiro, aqui, eu trabalho... No terceiro, eu trabalho um ponto alto. Um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui, ó. Eu fiz aqui, ó. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Pulei aqui, ó. Dois pontinhos da base. No terceiro, trabalho um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois pontinhos da base. Dois pontinhos da base. No terceiro, eu trabalho um ponto alto. Duas correntinhas. Venho aqui, trabalho meus pontos baixos. Meus vinte e seis pontos baixos. Ficando assim, ó. São três pontos altos. Olha como tá ficando. Aí, eu volto novamente, trabalhando meus vinte e seis pontos baixos. Trabalhei meus vinte e seis pontos baixos. Novamente, eu trabalho aqui, ó. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Pulo dois pontinhos da base. No terceiro, trabalho um ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Pulo dois pontinhos da base. No terceiro, eu trabalho um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois pontinhos da base. No terceiro, eu trabalho um ponto alto. Duas correntinhas. Volto novamente, trabalhando aqui meus vinte e seis pontos baixos. Essa aqui vai ser a nossa volta que nós vamos dar. Vamos dar a volta inteira, trabalhando aqui dessa forma. Então, pessoal, já dei minha volta inteira aqui, ó. Aqui, nós estamos na carreira de número dezessete. Pra vocês não se perderem aí. Nós estamos aqui na carreira de número dezessete. Vamos para a carreira de número dezoito. Agora, aqui, eu finalizo com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Na terceira correntinha, eu finalizo aqui com ponto baixíssimo. Ficamos com três pontos altos aqui, porque as três correntinhas contam como ponto alto. Ficando assim, ó. Agora, aqui, eu faço três correntinhas, que é a altura do ponto alto. Três correntinhas, que é a altura do ponto alto. Aqui dentro, eu trabalho dois pontos altos. Dois. Agora, aqui, para cada pontinho da base, eu trabalho... Eu trabalho aqui outro ponto alto. Aqui, essa carreira toda, nós vamos fazer aqui de pontos altos. Vamos dar a volta inteira, trabalhando os pontos altos. Vou fazer aqui todos os meus pontos altos, até chegar nesse intervalinho aqui, ó. Também tá mostrando aqui pra vocês, pra dar continuidade ao nosso trabalho. Trabalhei aqui, ó, todos os meus pontos altos. Aqui, eu cheguei aqui nesses intervalos aqui, onde eu vou trabalhar aqui, ó. Dois pontos altos, dois. Aqui, nesse ponto alto da base, eu trabalho outro ponto alto. Nesse espacinho aqui, eu trabalho dois pontos altos. Nesse espacinho aqui, eu trabalho dois pontos altos. Nesse espacinho, nesse ponto alto da base aqui, eu trabalho outro ponto alto. Nesse espacinho aqui, eu trabalho dois pontos altos. E agora, sigo de pontos altos. Para cada pontinho da base, eu vou estar trabalhando um ponto alto. Vou dar minha volta inteira aqui, trabalhando os pontos altos. Ficando assim, ó. Vou dar minha volta inteira aqui. Dessa forma, estamos na carreira de número 18. Estamos na carreira de número 18. Então, pessoal, já dei minha volta inteira aqui. Agora, aqui, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou finalizar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Agora, que eu vou trabalhar aqui, seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis correntinhas. Vou pular dois pontinhos da base. No terceiro, prendo com um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo dois pontinhos da base. No terceiro, prendo com um ponto baixo. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo dois pontinhos da base. No terceiro, prendo com um ponto baixo. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo dois pontinhos da base. No terceiro, prendo com um ponto baixo. Cinco correntinhas. Só o primeiro, que é seis correntinhas. As demais são cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo dois pontinhos da base. No próximo, prendo com um ponto baixo. Vamos dar a volta inteira, trabalhando dessa forma. Estamos na carreira aqui de número 19. Estamos na carreira aqui de número 19. Vou dar a minha volta inteira, trabalhando dessa forma aqui. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down. Tchau.